E fala gamers! Hoje nós vamos jogar mais um jogo de terror do Bob Esponja Eu acho que Bob Esponja é o personagem de desenho infantil que mais tem jogos de terror E o jogo de hoje se chama Spongebob Horror Que em português seria Terror do Bob Esponja É isso, só isso, Terror do Bob Esponja Esse é o nome, o dono do jogo não é muito criativo, não é pra fazer nome Mas eu espero que ele seja bom pra fazer jogo, ó E tá aqui o menu do jogo, olha só Temos três Bob Esponja podido, cara Vamos lá, ó Play Que gemida foi... Tá Que grito foi esse? Tá, vamos lá Estamos aqui, já começamos já com a lanternazinha Num quartinho bizarro Qual que é o meu objetivo, cara? Eu não vi nada sobre o jogo, eu só vi que lançou hoje esse jogo Mãe! Puta que pariu Tá, já tá ali ele Qual que é o meu objetivo aqui? Que isso, cara? Tem carrinho aqui, que porra é essa? Ele tá me seguindo ainda? Que barulho bizarro Tá Ó, tem uma pessoa aqui presa, cara Caralho Ô, filho da puta, velho, não para de... Hum, fudeu Sem saída, fudeu Ai! 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 Calma, vamos embora, vamos embora, vamos embora Tem uma porta aqui, tem uma porta aqui Dá pra entrar nela? Não dá Eu preciso de uma lift key Lift é elevador, chave do elevador Tá, eu preciso de chave do elevador Puta merda Tá, vamos despistar ele Cara, como é que eu vou despistar esse cara, velho? Ô, tu é chatão, hein, Bob? Caralho Cara, que bicho irritante Puta merda, sem saída Calma É fácil, é fácil despistar ele É só dar a volta, tá ligado? Mas que bicho chato de despistar Tá, vamos tentar achar a chave do elevador agora Ó, eu quero despistar Acho que eu despistei, acho que eu despistei Despistei, despistei, finalmente Chave do elevador, chave do elevador Nossa senhora, quase foodbase agora Chave do elevador Onde é que tá essa chave de elevador? Tá aqui a chave do elevador? Não, não tá aqui Ai! Aqui, aqui tá? Não, preciso de três gasolinas Ai, meu Deus, eu tenho que achar gasolina pra botar no elevador Tá, isso aqui é gasolina? Não Tá, eu tenho que achar gasolina pra botar no gerador do elevador E três chaves Quer dizer, e a chave do elevador, né, ainda Ó, isso aqui é uma gasolina? Acho que era Peguei a gasolina Beleza Isso aqui é o quê? Green key Chave verde Puta merda, eu tenho que achar chave verde também, cara Aqui, gasolina de novo Peguei Vambora Opa Ah, não! Não, mãe! Não, mãe, não, mãe! Não, mãe, não, mãe! Não, mãe! Filho da puta! Cara, o jogo não tem save Eu acho que se eu morrer na puta que pariu Eu vou ter que ter que voltar Nossa, eu vou ter que voltar tudo Não posso morrer nesse jogo nunca Ele já me viu de lá, velho! Ele já me viu da puta que me pariu, mano! Tá, ó, a gente precisa de chave do elevador É... Três gasolinas Ó, peguei a primeira aqui E uma chave verde, a green key Vamos ficar de olhos bem abertos, então E vamos tomar cuidado Pra não entrar em nenhum lugar Que não tenha saída Vamos ver esse cômodo aqui agora Tem nada, 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 nada Ó, tinha uma gasolina ali Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, eu vou pegar a gasolina aqui Peguei! Dei mole! Já sei que esse jogo aqui Vai ser daqueles que eu passo raiva, cara Mas vamos lá Ó, a gasolina tá aqui Pelo menos não muda de lugar, né? Eu sei onde é que elas ficam agora Uh! 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 Agora eu fudei Ele vai ficar o jogo todo agora me seguindo Vai me mamar, porra Nossa, que bicho chato, mano Inconveniente O que é isso aqui? Dá pra pegar isso aqui Ai, ai, bicho, filho da puta Eu acho que tinha um item ali Eu acho que tinha um item ali Pra interagir, ó, gasolina Peguei Vambora, 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 vambora Ó, eu acho que tinha um item aqui Tem um item aqui dentro, ó Tá piscando Tá piscando o cu, tá? Ó, aqui, aqui Peguei, green key Chave verde Peguei a chave verde Tá, essa aqui é a green key, não é? É, ai! Eu abri a porta na minha cara Puta que pariu Calma aí, eu vou despistar esse mesmo Ai, o corpo caiu Ai Vou despistar ele aqui, ó Agora Corre Tá, eu abri a porta, né? Abri essa porta aqui O que é isso? O que era isso? Eu acho que a chave do elevador Acho que consegui Ó, ele não tá atrás de mim, cara Ele não tá atrás de mim Tá, girador Eu preciso de uma gasolina Ai, eu não peguei gasolina Ó, eu abri aqui o elevador Tá, 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 tá Será que o jogo é só isso? E zerei? Ah, ele me viu Já ouvi o grito dele O que eu faço? O que eu faço? Não tem saída, mãe! Ai! Ai! Vambora, vambora Não! Não! Eu fiquei travado Eu preciso de uma gasolina Uma gasolina Ali, achei Achei a gasolina Mas eu não vou pegar agora Porque eu vou despistar ele primeiro Eu vou levar ele pra aquele quarto lá Que dá pra despistar lá, tranquilo Acho que aqui dá pra despistar também Ó Aaaaaaah Vambora, vambora Onde que tava mesmo? Onde que tava? Era ali? Não, era aqui Acho que é aqui É aqui, isso Peguei Vambora, vambora Vamos ligar o girador Liguei, liguei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora eu vou pro elevador Não, eu vou despistar ele primeiro Antes de ir pro elevador Porque vai que o elevador não fecha na hora Vai que ele entra no elevador comigo Esse bicho escroto, tá ligado? Nossa, ele é muito feio Ó, acho que despistei Tá Vambora, vambora, vambora Fugiu dessa porra Aquele quartinho ali dos carrinhos É o lugar pra despistar o Bob Esponja, cara Vambora, vambora Não quer ir Ué Ah, foi, 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 foi Ufa Tá Meu Deus É o Lulamológico Não Então, tudo bem Tá, ó, eu preciso de alicates É, jigsaw É aquela serra que corta madeira Ele se mexeu E screwdriver é chave de fenda Tá, eu preciso de alicates, serra de cortar madeira e chave de fenda Ah, ele não me dá dano, ele só me empurra Que fofinho Tá, o Lulam Lúdico é tranquilo, ele só empurra Alicate, chave de fenda e... Ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu, puta que pariu Ai! Lulamolusco, vai te fuder, vai, ô, teu merda Ó, peguei a jigsaw Agora chave de fenda e alicate que precisa Eu achei que ia ser só o Lulamolusco nessa fase agora, pô Eu falei, pô, vai ser tranquilo, ele só empurra Mas aí apareceu o Bob já, fudido Ó, aqui tem um item, chave de fenda Agora pliers, alicate Ah, não Puta que pariu, que bicho irritante, cara O foda é que se eu ver o Lulamolusco aqui Dei de cara com ele, eu tô fudido, né Que eles vão combar, o Lulamolusco vai me empurrar Aí o Bob Esponja vai me... Puta que pariu Ó, aqui O que que eu peguei? Ah, eu peguei outra Puta que pariu Puta que pariu, ele tá ali Ele tá ali Eu peguei outra jigsaw, tá ligado? Outra serra daquela Então tem várias pelo mapa Como é que eu vou passar ali aquele frio da puta ali? Ó, ó Sai, sai, Bob Sai, Bob arrombado Sai! Sai! Mano Ele foi embora, ele foi embora Eu tô achando esse Bob Esponja mais fácil de despistar que o outro, hein Esse pá é outro modelo Não sei Tá, eu preciso agora só do alicate, né Ai Tem outro cara desse aqui sofrendo Ainda bem que eu não sou ele Puta que pariu Ai, alicate, alicate Ai, meu Deus Alicate, alicate Aquilo ali era um alicate? Acho que aquilo ali era um alicate, hein Puta merda, vou ter que dar a volta Vou ter que dar a volta Ô, Lula Obrigado, ele me empurrou e me ajudou Obrigado, Lula Ai, meu Deus Olha onde eu me enfiei Olha onde eu me enfiei Puta que pariu Ai, eu acho que eu vou ter que voltar tudo de novo se eu errar aqui Se eu errar aqui, eu tô fudido Ai, não, Lula Lula, não, Lula Lula, não, Lula Lula, não, Lula, não Lula, não, Lula, não Não Não, não, Lula me empurrou Gente, eu vou ter que fazer tudo de novo Eu vou poupar vocês do sofrimento e só vou cortar o vídeo Não, não vou cortar não, foda-se Tá, o que eu preciso fazer? Achar três gasolinas, né Três gasolinas agora Primeira coisa que eu tenho que fazer é isso Três gasolinas, chave verde Era o que mais? Não lembro agora Três gasolinas, chave verde E acho que só Mãe Filho da puta Desgraçado, bicho feio do caralho Sua manha puta Arrombado Aqui, duas já Falta só mais uma A outra gasolina tá perto do... Qual que é o nome dele? Do gerador Ó, aqui tem uma chave Tá Foi muito rápido agora Eu fui muito speedrun Agora que eu sei a localização deles, ó Liguei Abre, abre, abre Lift key Ué, eu não peguei a chave Ah, não, a chave tá na outra porta Tá, tá, tá Vem, Bob, fudido Não Não Não, não, não Vou abrir a porta aqui e sair correndo, ó Pá Abriu Pô, isso aqui foi speedrun, hein Se eu não morrer pro Bob Esponja agora Foi speedrun Ó, vambora, vambora, vambora Agora é só entrar nessa porta aqui que eu abri Pegar a chave do elevador E vambora Eu acho que lá embaixo é mais tenso aquela fase, hein Fechou e foi Ai Ó o Lula Molusco ali, o arrombado, ó Ó o arrombado, ó Vambora Aqui, já tá aqui a chave de fenda Já tá aqui Pera aí, Lula Vai te fuder Eu descobri o macete, ó Quer ver, ó O macete é deixar ele me dar um tapa, ó Ele me bate e desiste de mim Tá ligado? Então, da próxima vez que eu encontrar com ele Eu vou parar de correr, deixar ele me bater E aí depois, quando ele der as costas, eu volto a andar Tá, já peguei a chave de fenda Agora falta o jigsaw Jigsaw é foda, né E o alicate O alicate, eu acho que tá num lugar desse aqui, ó Eu passei por ele aquela hora Aqui Peguei o alicate Agora a jigsaw tá num lugar que tem umas prateleiras Ai, meu Deus do céu O que é isso aqui? É uma jigsaw É uma jigsaw Peguei a jigsaw E agora? O que eu faço com a jigsaw? Tem uma porta aqui Não, não é aqui Filho da puta Ai, cara, chato, velho Onde é que eu despisto ele aqui, mano? Onde é que eu despisto ele aqui, gente? Vou... Aqui, aqui, aqui E aí, teu arrombado? Bugastes? Cara, tu é muito feio, velho Ó, eu acho que eu tenho que levar essa porra aqui pro elevador, cara Ó o que eu vou fazer, ó o que eu vou fazer Vem? Vem, Bob de merda Arrombado Eu acho que eu tenho que levar isso aqui pro elevador Fudeu, galera Fudeu Ah, não Os dois ao mesmo tempo é foda Os dois ao mesmo tempo é porra! Ah, eles combam, cara O Lula me joga pra cima e o Bob me comeu o cu Ah! Tá, pelo menos eu sei a localização das paradas agora Isso aqui vai ser rápido, eu acho Ai, tudo de novo, cara Eu quero abrir meu rabo Eu quero abrir meu rabo e lamber meu próprio rabo É isso que eu quero fazer Ah! Arrombado Ó, aqui tem essa paradinha Peguei, já foi a segunda gasolina Já tem a chave aqui Dá pra roubar! Eu ia ter que pegar a chave Eu ia ter que pegar a chave Era só pegar um item de cada vez Sem afobação Sem afobação, tá ligado? Ai, meu Deus Tem um grande dizer chinês que diz que Faça sempre uma coisa bem feita Pra que você não tenha que fazê-la duas vezes, tá ligado? É isso aí, véi É isso aí Acho que foi o Gandhi que falou isso Sei lá, foda-se Foi o Bruce Lee, não sei Ó, vou pegar a primeira gasolina É, eu vou entrar aqui na sala Como quem não quer nada Vou sair da sala Como quem também não quer nada É, eu venho pra essa sala daqui Como quem não quer nada Saio da sala Como quem não quer nada também Venho aqui Pego a chave Como quem não quer nada Despisto o Bob Esponja Como quem não quer nada Aí agora Eu venho pra cá Pro corredor Como quem não quer nada E aí Eu abro essa porta daqui Como quem não quer nada E agora Eu vou despistar o Bob Esponja Como quem não quer nada Quer ver, ó Isso, vem cá Seu fudido Pronto Já tá despistado Aí agora Eu vou botar a gasolina no gerador Como quem não quer nada E eu vou ligar o elevador Como quem não quer nada Essa parte aqui, ó Já tá memorizada Ó, pego a terceira gasolina aqui Boto aqui Agora eu abro a porta do elevador Lift aqui Eu não peguei Ah, eu não peguei a chave Como quem não quer nada Eu só abri a porta aqui Mas eu não peguei a chave Eu errei, hein Eu errei Isso vai dar tempo do Bob Esponja vir me fuder Vai embora correndo Corre Aí, ó Será que dá tempo de abrir o elevador? Será que dá tempo de abrir o elevador? Será que dá tempo de abrir o elevador? Será que dá tempo? Vai Vai Fecha Não Esqueci de ligar o gerador Porra Eu peguei a gasolina Esqueci de ligar Galera Acabei de fazer um Epic Gaming Moment Aqui agora Na moral Epic Gamer Moment Fiz um Speed Run aqui Bati meu recorde Agora vem a desgraça Eu sei que na esquerda Na direita ali na real Ó, o Lula vai vir? Já vou sair correndo aqui dele Foda-se Vou pegar esse aqui já Ó, vou deixar ele me bater Me bateu Ele virou as costas Acabou Memorizando já Os padrões do jogo Fudeu O Bob tá ali Se juntar o Bob Esponja Mais o Lula Molusco Fudeu Ai, juntou Sai Sai Aqui embaixo Eu não memorizei ainda, cara Aqui eu sei que tem A Jigsaw Tá ligado? Peguei a Jigsaw Aqui eu bugo o Bob, ó Eu bugo ele Ele vai vir Vem Vem, Bob Vem, Bob Isso Tá, agora falta só o alicate O alicate Não Pau no teu culo lá Vambora Eu sei que o alicate Ele tá no... Numa prateleira Nesse corredorzão grandão aqui Nossa, vai tá o Bob atrás de mim Cadê o Lula Molusco? Eu não posso dar de cara com o Lula Molusco Ó, tá aqui Quer ver, ó Aqui, aqui Peguei Agora eu acho que eu tenho que ir pro elevador De novo Puta que pariu Elevador Quê? Reparando o elevador Dois minutos Vai levar dois minutos Não Não Lula Molusco Maldito Maldito seja Dois minutos pra reparar o elevador Dois minutos Puta que pariu Tá o Lula Molusco Que? Tem dois Tem dois Bob Esponjas Tem dois Bob Esponjas Com o sentido disso Que porra é essa? Ah, cara O elevador vai demorar dois minutos Pra reparar, cara Dois minutos Cara, eu tô muito puto Que jogo merda Sério Eu acho que esse aqui é o jogo mais merda Que eu já trouxe nesse canal, cara Na moral Ah, eu sou o Bob Esponja Essa parte aqui eu já humorizei, cara Bem tranquilo É só vir aqui E bugar esse retardado aqui, ó Despistar ele aqui, ó Porra, pior que eu tô jogando bem, cara Eu sou Eu sou Ah, ele me viu Engraçadão ele Eu adoro o Bob Esponja Tomara que ele dê o cu pro meu pinto também Desgraçado Ele tá longe Cara, eu não vou entrar no elevador com esse retardado, cara Pera aí, eu vou entrar Eu falei que ia bugar Eu falei que ia dar merda Calma, calma, calma Acho que dá, acho que dá Aí, aí Fechou a porta Ufa, ele quase entrou junto comigo Tá, daqui Eu já vou me jogar pra direita ali Pra não bater nesse lula molusco Na real, eu vou deixar ele bater Vai, bate Bate e vira Porque é melhor Que aí esse retardado não fica me seguindo Tá ligado? Peguei o alicate Foda-se Agora vamos pegar a Jigsaw Vou ter que sobreviver durante dois minutos no elevador Ó o lula molusco ali Vai, me bate Me bate e vira Isso Bate em mim, bate em mim, bate em mim Isso, vira Vai embora Aqui, ó Jigsaw Perfeito Jigsaw tá perfeita Tá, deixa eu olhar aqui Não tô vendo o lobby esponja ali Eu vou pro elevador Opa Vai, bate em mim e vira Bate em mim, porra Ah, eu não acredito, cara Eu não acredito que tem um lobby esponja atrás de mim Deixa eu ir pro elevador Não Não, lula molusco São dois São dois lula moluscos São dois lula moluscos São dois lula moluscos Cara, será que sou um bug? Será que sou um bug, cara? E tá spawnando o lula molusco e o bob esponja doidado? Que merda é essa, cara? Epic Gamer Moment agora Vamos embora dessa porra Obrigado, lula Era isso que eu precisava De um porrãozinho na vida Eu tô ouvindo barulho e o bob esponja me seguindo Mas ele não tá em nenhum lugar Ele não tá aqui Ó Peguei o alicate Eu acho que o bob esponja do andar lá de cima, cara Ele tá ali em cima de mim me seguindo Bugado Mãe! Ai, não apareça o lula molusco Não apareça o lula molusco O foda é que no andar lá de cima Se o bob esponja estiver atrás de mim Eu vou pra salinha e despisto ele Aqui não tem como despistar ele Vou esperar ele aqui Ele tá me seguindo ainda, eu acho Já peguei a pliers Já peguei a jigsaw E já peguei a screwdriver Agora é só Eu ir pra porra do elevador Botar ele pra reparar E esperar dois minutos Até ele ser reparado Ai, meu Deus Foda-se você, lula molusco E toda a sua família Maldição Eu te amaldiçou, lula molusco Vou ficar aqui atrás Vou ficar aqui atrás Vou ficar aqui Ah, ele atravessa Eu achei que tinha uma caixinha Tinha um container dentro do elevador Eu falei Se eu ficar ali atrás Eu acho que o bob esponja Não vai conseguir atravessar Mas não, ele atravessou Ele atravessou Porque ele é foda Vocês aí devem estar achando o máximo, né Estão rindo pra caralho Achando muito engraçadinho Esse vídeo Mas por que vocês estão aqui O que? 5 minutos? 8 minutos? Eu tô jogando nessa porra 30 minutos já Ai, vambora Vambora Deixa esse tal dali me bater Vai, me bate, lula Me bate Foda que o filho da puta Foi pro mesmo lugar que eu Chave de fenda Última vez que eu tento, cara Foda-se Eu vou jogar isso aqui Como se fosse a minha vida Vamos lá Vida real Eu estou dentro do jogo Se eu morrer no jogo Eu morro na vida real Beleza? Eu vou jogar isso aqui sério Como se eu tivesse inserido Nesse universo Peguei O alicate Agora eu venho pra cá Ó, o bob esponja tá ali, ó O filho da puta tá ali Então eu vou embora Isso, vai me bate, lula Me bate Me bate pra cá, ó Daqui pra lá, ó Daqui pra lá Isso, vai pra lá agora Filho da puta O corredor tá limpo Ó, aqui tá jigsaw O foda que nem adianta Eu andar devagarzinho E ir olhando pelas beiradas Tá vendo? Porque se eu ver o bob esponja Ele me vê Tem dois lulas moluscos vindo lá atrás Tem dois lulas moluscos vindo lá atrás Não! Não, não, não Olha o outro aqui Olha o outro aqui Me burga, lula molusco Me burga Isso, isso, isso Não, você não Sai Sai Sai, porra Não fode Só esperar dois minutos agora Vou ficar aqui nesse cantinho aqui esperando O levador tá ali na frente, ó Vou ficar aqui esperando Dois minutos Não, 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 não Não, não, não Não, povo, não Não, povo, não Não, não, não Ai, tem um lula molusco ali Não 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 Foda-se Eu desisto desse jogo Foda-se Esse foi o vídeo de hoje Vai Fica Bob Esponja é filho da puta, cara Eu tenho ódio desse merda Não quero saber como é esse final Foda-se o jogo Foda-se o final do jogo O final deve ser uma merda Deve ser só uma tela Depois aparecendo tipo Fim Ou algo do tipo Tá ligado Porque o jogo é uma merda O final é uma merda É tudo uma merda Foda-se esse jogo, tá Se quiser se inscrever no canal Se inscreve Foda-se também